Uma notícia triste, que é a ausência do conferencista Miguel Vial. De qualquer forma, porque está doente, não é? É uma questão de... nem sequer é do excesso de trabalho que tem, toda a gente sabe que tem, mas é porque se encontrou mal e, portanto, não pôde vir. De qualquer forma, ele, que tinha já a sua comunicação feita, mandou-a, mandou-a. E, portanto, vamos ter o prazer mediado aqui pela nossa colega Aida, não é? Que lê muito bem e que nos vai fazer esse favor, porque, porque lendo, lendo a síntese, a síntese da comunicação que se encontra no programa, não é? É, realmente é algo que, enfim, se esperava com alguma curiosidade. De qualquer forma, vai ser satisfeita através dessa leitura. Eu não recebi nenhum currículo do Miguel Vial e, portanto, de qualquer forma, gostava de dizer duas coisas pequeninas, porque também não precisa muito, dado que é um nome grande, afim, do quadro da indecualidade portuguesa, não é? E tem uma obra vastíssima e muito diversificada. Eu passei os olhos ontem à noite pelos seus escritos, e que não vou enunciar, que é uma lista grande, mas vi algumas editoras em que ele tem os seus escritos. E entre essas editoras, eu contabilizei cerca de 20 editoras diferentes, não é? E, portanto, isso dá, enfim, uma pequena ideia dos numerosos escritos. Ainda há pouco estávamos aqui a conversar como é que ele arranja tanto tempo, porque trabalha muito, não é? E, portanto, enfim, mas... E que tem outra característica. É que são escritos que incluem o vetor da cidadania, ou seja, é um homem que gosta da participação cívica, porque os seus escritos são eco, muitas vezes, disso. Diria apenas que a sua atividade neste âmbito se situa além da sua função de professor de filosofia, não é? Que, às vezes, é incompatível com outras coisas, mas é também escritor literato, não é? E ensaísta. E ensaísta. E tem, curiosamente, alguns prémios relativos às suas publicações, e revelo dois. O revelo é sublinhado, porque são dois prémios de revelação. Uma, um prémio em 79, prémio de revelação na ficção. E, em 95, um prémio de revelação em ensaio. O que é muito curioso, não é? Quer dizer, porque são duas realidades que, às vezes, não são muito compatíveis. E tem também o prémio Ler, Círculo de Leitores, em 2000, e o prémio Fernando Namora, em 2006. Aliás, nestes seus ensaios, não é? Ele passa muito, enfim, por alguns escritores portugueses, nomeadamente o ESA, o padre António Vieira, não é? E também, aliás, tem um grande estudo, e outros escritos subsequentes, do nosso conferencista da manhã, também, que é o Eduardo Lourenço. Portanto, é um especialista da análise da vida e da obra de Eduardo Lourenço. E, para terminar, eu referi aqui dois ou três escritos, que se tornaram, enfim, que foram muito interessantes e interessados das pessoas, nomeadamente a nova teoria do mal, a nova teoria da felicidade, o último europeu, não é? E a vocação histórica de Portugal. E fazia só esta referência. A nova teoria do mal tem três edições no mesmo ano, o que é uma coisa que também acontece pouco, não é? Não fala nada mal. Acontece pouco. E, portanto, eu passava, porque já fiz metade, já esgotei metade do tempo, passava a palavra, enfim, à nossa amiga Aida, que é tão bom vê-la aqui nesta casa, não é? Mas ela já sabe disso e, portanto, que não faço mais confissões. Muito obrigada ainda pela disponibilidade. Muito obrigada. Eu vou, então, ler. Perdoem-me algumas imprecisões e algumas hesitações que, certamente, terei, porque o texto não é meu e o Miguel escreve de forma, às vezes, um pouco complexa. O título é Canibalização Portuguesa. Curiosamente, no texto que ele enviou, temos Canibalismo Português. Portanto, começa logo aqui alguma ambiguidade, mas que, naturalmente, eu não poderei alongar sobre ela. Na linha de Eduardo Lourenço, esta comunicação que lhe ensia desenhar os quatro complexos culturais, porque Portugal se foi concebendo a si próprio ao longo de 800 anos de história. Ora, segundo a tradição literária renascentista, um país gerado exemplarmente, no mais remoto dos tempos e contra as mais difíceis circunstâncias. Lembremos, virilhado. Ora, um país que, nus e após os descobrimentos, se vê a si próprio como nação superior às demais, sintetizada na majestática arquitetónica do V Império do Padre Dono Vieira, na pessoa e Agostinho da Silva, e na patética, tocante mas idolátrica, pretensão de Fátima a altar do mundo. Ora, um país que, fracassado o sonho grandiluquente do Império, se lastima e se penitencia, considerando-se nação inferior, passível de máxima humilhação. Lembremos, Marquês de Pombal. Ora, finalmente, país mesquinho, venenoso e bárbaro, permanentemente ansioso de purificação ortodoxa. E lembremos o Tribunal de Santo Ofício, o índex inquisitorial, a Intendência Pombalina, Real Mesa Sensória, a guerra civil entre liberais e absolutistas, os carbonários e republicanos jacobinos, seguindo e chacinando instituições eclesiásticas, a polícia política e tribunais plenários do Estado Novo, santificados pela Igreja Católica, perseguindo, prendendo e exilando. Ah, peço desculpa. Pretendendo. Peço desculpa. Estou a pedir que leiam um pouco mais devagar. É curta a comunicação. Que leiam bem mais devagar. Porquê? Porque temos aqui alunos chineses, não é? E, portanto, queriam entender um pouco. Então, dizia, volto então um pouco atrás, ora, finalmente, o tal país mesquinho, vulneroso e bárbaro, e, relembrando vários aspectos, o Tribunal de Santo Ofício, etc., até chegar à polícia política e tribunais plenários do Estado Novo, santificados pela Igreja Católica, perseguindo, prendendo e exilando a totalidade da oposição, levando a cabo uma guerra de 13 anos nas colónias, no qual, com esse tal Portugal mesquinho, venenoso e bárbaro, cada corrente política e intelectual tem sobrevivido da canibalização das correntes adversárias, negando-as e humilhando-as. Ponto 1, então, origem exemplar. A figuração da origem exemplar de Portugal emerge na segunda metade do século XVI, através da imagem de Viriato, herói impiútuo, puro, virtuoso, soldado modelo, chefe guerreiro íntegro, homem simples, pastor humilde, que se revolta contra a prepotência do ocupante estrangeiro, conduzindo os lusitanos a vitórias sucessivas. Povo singelo e singular, que, não obstante a sua fragilidade militar, é vencedor das legiões do Império Romano. Tão excelsa é a Aurélua de Viriato e tão reta e luminosa a sua conduta, que só pela traição é derrotado. Concebida por Sá de Miranda e Camões, prolongada heroicamente por Frei Bernardo de Brito e Brás Garcia, nas Caranhas, a figura de Viriato subsai no justo momento histórico do fim de 400 anos de ascensão vitoriosa de Portugal, como povo exemplarmente católico, desde o Conde D. Henrique Adão Manuel I, vencedor e expulsador de infiéis do território de Santa Maria, descobridor de mundos e reconvertor de pagãos. Deste modelo viriatino, guarda cada português a imagem imaculada do português de Antenho, patriarca da nação e exemplo ético de conduta, enraizado no terrúnio natal, afeito à tradição, perfeito na humildade e na modéstia, tão sóbrio e decente quanto decoroso e conveniente. É um complexo viriatino que nos guiou em Ourique e em Alves da Rota, que orientou a conduta histórica de Egas Menis, Nuno Álvares Pereira, Afonso de Albuquerque e D. João de Castro e moveu fundo a política nacional de Oliveira Salazar. E quando, duplice, a pátria abandonou à sua sorte os mazongos pernambucanos do século XVII, João Fernandes Vieira, madeirense, desventurado, filho abandonado de um fidalgo e de uma ramada preta do cais do Funchal, fez despertar o seu complexo de viriato e com catanas, zagaias e arcos, iniciou a guerra de guerrilha que, anos mais tarde, haveria de expulsar os holandeses do Brasil. Segundo ponto, nação superior. Da decadência do Império a partir de D. João III, do fracasso de Alcácer Quibi e da perda da independência, nasce o assombro de nos sentirmos insignificantes depois de nos termos sabidos gigantes na descoberta da totalidade do mundo. Padre António Vieira, resgatando o providencialismo de Eurique e o milenarismo judaico de Bandarra, deu voz majestática a este cruzado sentimento de grandeza e pequenez, recusando testemunhar a nossa real insignificância europeia, dourando-nos o futuro com o regresso anunciado às glórias do passado, agora sob o divino nome de Quinto Império. Pela arte da palavra de Padre António Vieira, Portugal, país de valor exíguo no século XVII, valendo apenas pelo legado dos territórios do Império, permanece desde então, sebastianisticamente, em permanente estado inquieto de vigília, aguardando-o despertar. A hora, a hora pessoana, porque de novo cruzará os mares, agora do espírito e da cultura, falhados que foram os reais, tornando-se de novo grande. É um complexo vierino, que nos determina a desejarmos mais do que nos pedem as forças e nos exigem as circunstâncias, poluição social que orientam as caravelas portuguesas. Terceiro ponto. Nação inferior. No final do século XVIII, após 250 anos de domínio exclusivo da Igreja Católica na formação da mentalidade coletiva portuguesa, arrefecido o afluxo de ouro e pedras preciosas do Brasil ao Eirário Régio, Portugal reconheceu a sua pobreza intrínseca. O comércio urbano e as exportações nas mãos dos ingleses, o pão confeccionado com farinha branca inglesa, o carvão importado da Inglaterra, os trajes tecidos de seda de lião e de fazenda dos teais de Manchester, a louça por vinda de Itália, as berlindas armadas em Paris, escolas públicas inexistentes, estradas reais inexistentes, hospitais públicos reduzidos ao do Hospital de Todos os Santos de Lisboa, que se incendiara em 1750. Magro, macérrimo, era Portugal. Gordo, gordérrimo, o estado de Dom João V. Magro, macérrimo, era Portugal. Gorda, gordérrima, a Igreja de Portugal. Pela Europa culta, ostentavam-se os espetáculos públicos nacionais como exemplos de barbárie e superstição, autos de fé, procissões penitenciais e touradas. O Marquês de Pombal reagiu a esta situação catastrófica, revolucionando o todo de Portugal. Tesouro régio, educação, economia, urbanismo, política regalista, assenta na profunda convicção de que a Portugal, país em permanente estado de inferioridade civilizacional, nada lhe faltava para ser igual aos restantes, caso se alterasse drasticamente o perfil das elites, insuflendo-lhes um banho de Europa. Desde a Revolução Liberal de 1820, todos os ímpetos modernistas portugueses têm nascido deste complexo cultural que eleva a Europa a destino e sentido de Portugal, o complexo Plumbalino. Ora, aceifaladamente política dominante do Estado português, que como bom aluno se põe na fila das estatísticas, subordinando a sua imensa valia cultural à mera e exclusiva valia dos indicadores económicos, gerando um notório sentimento de mal-estar e de inferioridade entre as atuais elites portuguesas, envergonhadas do povo rústico, bruto e arcaico que comandam, esquecendo-se de que o mesmo povo, em outros países da Europa Central, governado por outras elites, atinge indicadores económicos valorosos e comportamentos educacionais distintos. Quarto, canibalismo cultural, é o quarto. Em função dos três complexos referidos, idiosincraticamente portugueses, se quiséssemos definir o tempo moderno e contemporâneo da cultura portuguesa entre 1580, data da perda da independência, e 1980, data do acordo de pré-adesão à Comunidade Económica Europeia, passando simbolicamente pelo ano de 1890, data do ultimátum britânico a Portugal, atravessando 400 anos de história pátria, definiríamos como o tempo do canibalismo, o tempo da culturofagia, o tempo em que os portugueses se foram pesadamente, devorando uns aos outros, cada nova teoria emergente, cada nova doutrina emergente, destruindo e esmagando as anteriores, estatuídas estas como inimigas de vida e de morte, alvos a abater, e as suas obras, como negras poçonhas, a fazer desaparecer. Católicos ou erasmitas, papistas ou hereges protestantes, jesuítas ou iluministas, religiosos ou maçónicos, carbonários jacobinos ou eclesiásticos, tradicionalistas ou modernistas, espiritualistas ou racionalistas, cada corrente só se entendia como una e independente quando via o seu reflexo puro nos olhos aterrorizados do adversário, quando o desapossava de bens, lhe subtraía o recurso para a sobrevivência e, em última instância, quando o prendia ou matava, por vezes mesmo matando-o depois deste estar morto, como sucedeu com os restos mortais de Garcia da Horta, em Goa, exumados e queimados. Porém, se umas correntes matavam o morto, privilégio dos dominicanos da Santa Inquisição, orgulhosamente autocognominados de os cães do Senhor, outras, animadas do mesmo ódio teológico e racionalista, ressuscitavam-no, como aconteceu com os maçónicos e republicanos, face ao legado pombalino, fundado numa das mais impressionantes mitologias culturais, alguma vez inventadas em Portugal. A este propósito, ver a obra do St. Eduardo Franco, nomeadamente o mito dos jesuítas em Portugal, no Brasil e no Oriente, séculos XVI a XX, publicado em 2007. Portanto, retomando, fundado esse legado pombalino, numa das mais impressionantes mitologias culturais, alguma vez inventadas em Portugal, erguendo a maior e mais importante estátua do Marquês de Pombal, em pleno centro de Lisboa. Assassínios individuais e coletivos, perseguição dos judeus pela Inquisição, perseguição dos hereges pela Igreja, perseguição da alta nobreza dos jesuítas, do herético cavaleiro de Oliveira e de pensadores e poetas pre-românticos pelo Marquês de Pombal, perseguição de sacerdotes pelos jacobinos, positivistas e republicanos, perseguição de comunistas e socialistas pela Igreja Católica e pelo Estado Novo no século XX. Atual perseguição a funcionários públicos rebeldes pelos poderes partidários instituídos pelo governo de José Sócrates Cavaco Silva. Prisões individuais e coletivas. Todos os protagonistas da história da cultura portuguesa, com raríssimas exceções, entre as datas indicadas, recordo, 1580 e 1980, têm as mãos sujas e não poucos morreram em desespero às suas próprias mãos, ora abandonando desalentados a cortesia do poder, de Sade Miranda, recolhido solitário a terras de basto, Alexandre Herculano, Domingos Tarouzo, José Régio e Miguel Torga, ora exilando-se, desde Francisco Sanches, António Nunes Ribeiro Sanches, Luiz António Vernei, a praticamente todos os grandes vultos da cultura portuguesa do século XX, da Aurélio Quintanilha, a Adolfo Casais Monteiro, de Agostinho da Silva, a Barradas de Carvalho, e Fernando Gil, dos irmãos Cortesão, a Eduardo Lourenço, Oliveira Marques, Vitorino Magalhães Botinho, Jorge de Sena, e José Augusto França. A imensa maioria dos pintores portugueses do século XX. Ora suicidando-se, Anténio de Quintal, Camilo Casteltenho, Manuel Laranjeira. Animados por um pensamento pobre, de Pedro Cozeta, não temos feito história da cultura com o pensamento, mas com o sangue, sustentando-nos antropofógicamente do corpo do adversário. É o complexo canibalista, que alimenta o desejo de cada pai de família portuguesa de se tornar súbdito do chefe ou do patrão, familiar do Tribunal da Inquisição, psicofanta da Intendência-Geral de Pinamani, informador de qualquer uma das várias polícias políticas, carreirista do Estado, devoto a crítico da Igreja, histrião da claque de um clube de futebol, bisbilhoteiro do interior da casa dos vizinhos, denunciador ao superior hierárquico. Por efeito do ambiente educacional e social, cada português percorre na sua vida, recorrente e ciclicamente, estas quatro figurações da história e cultura pátrias. Ora se sente diminuído face à riqueza económica, ao grau cultural, ao nível científico e ao patamar cívico dos povos europeus do Norte, mas logo transforma a fraqueza em força e se afirma viriatinamente como evado de uma pureza e humildade vitoriosas relativamente ao luxo decadentista europeu e americano e como pinhor de valores tradicionais humanistas e íntegros que os países mais avançados e existencialmente desorientados já perderam. É o complexo de Viriato ou complexo viriatino. Ora, segundo, sobreleva a insignificância real de ser português, povo que em nada conta no mundo, levando teorias específicas de grandiosidade montanhosa, o quinto império de Vieira e de Pessoa, o saudosismo de Teixeira de Pasquais, o gênio da raça de António Sardinha e Oliveira Salazar, a idade do Espírito Santo de Agostinho da Silva, a cultura guardiã do legado celto-mediterrânico da deusa mãe de Natália Correia a Dalila Pereira da Costa, o evangelho português de Manuel Gandra, postulando-se como nação superior às demais, facto desmentido no presente, mas provado no passado e anunciado previdencialmente pela narrativa do seu futuro. É o complexo Vieirino. Ora, e vamos para o terceiro, caindo em si, ressaltando comparações com outros povos europeus, humilha-se, penitencia-se, desagradado de Deus ou de injustas leis históricas, consciencializando-se como nação inferior, bárbara, rústica, arcaica, como desde o século XVIII nos tempos, nos temos representado a nós próprios. É o complexo com balinho. Ora, finalmente, se sente afã de uma posição desmedida, um vigor absolutista de reconversão do outro, apostrofando as ideias deste, condenando-as como eréticas, heterodoxas, abjetas, sugando-o canibalisticamente para as ideias próprias, em última análise, eliminando-o, como fizeram o Tribunal do Santo Ofício, o Ferenci Devorador Pombalino, a Intendência Geral de Pina Manique, os Jacobinos da Primeira República, o Estado Novo de Oliveira Salazar e a Igreja Católica de Sergeira, a republicanos, socialistas, anarquistas, esperantistas, evangelistas, homossexuais e comunistas na Segunda República. e é este o complexo canibalista. Miguel Tial, muito obrigado. Não abro inscrições para, enfim, sobre este texto, mas fica aqui, não é? E não só agradecemos ao autor que não está, mas a quem o mediou, que mediou tão bem, não é? E até duvido, até duvido que o Miguel Real tivesse lido tão bem como eu, a Aida, o texto dos outros, não é? Suponho até que melhor, não é? E, portanto, muito obrigado. Foi um prazer. Enfim, foi muito interessante ter um texto-me disse. Bom, em manhã, Diz aqui a nossa amiga Micaela, apresentar uma perdida de ontem. Bom, então, muito, muito boa tarde a todos. Tal como ficou ontem anunciado, nós vamos agora apresentar a comunicação da professora Valéria de Viar, que estava originalmente agendada para a tarde de ontem, mas que por motivos imprevistos só pode estar hoje aqui a fazer a sua apresentação. A professora Valéria é doutorada em Ciências da Informação e da Comunicação e é professora na Universidade Panteão de Paris 2 e também no Instituto Françao de Presse, do qual é diretora. Ela é responsável pelo mestrado em Públicos e Culturas Numéricas e os seus trabalhos incidem fundamentalmente sobre as relações entre as políticas públicas, a arquitetura contemporânea e os média. Atualmente, a professora Valéria de Viar tem devotado particular interesse às condições de emergência e às metamorfoses dos públicos dos média e dos contrapúblicos políticos. A sua última publicação deste ano, de 2015, tem por título o problema público da prostituição ao margem das arrenas políticas numéricas. A professora Valéria de Viar tem a sua comunicação intitulada L'internationalização do modelo de luta por ação direta nos movimentos néo-feministas contemporâne. Ela vai fazer a sua comunicação em francês, mas no final as questões podem ser colocadas em francês ou em inglês enfim, não sei se noutra língua ou em português com tradução. Então, seja bem-vindo e é um grande prazer por nós de nos ver aqui e de nos falar. Eu agradeço muito de me ter convidado a esta conferência sachando que finalmente esta conferência ela foi preparada há dois anos porque, à l'invitation de você-même, a francês e lá, nós temos propósito de trabalhar nos departamentos do Instituto França e Presse sobre esta problémática dos contes e dos antigos então, nós sabíamos que havia essa possibilidade de construir um olhar croisado em todos os casos de construir um comum em todos em todas considerar as questões contemporâne à saber essas evolutions sociais e políticas que podem ser, por exemplo, porque há outros exemplos, nós podemos tomar outros movimentos, os movimentos néo-féministas em França. Então, por que escolheir os movimentos néo-féministas? Primeiro, são desenvolvidos políticos que estão renais em França, que estavam que havia, como dizer, que havia tomado quasimental no próprio público, ele era de mauvação de s'affichar como feminista, e isso, desde os anos 80 e 90, e esse novo da questão feminista em França, que permitiu de fazer montar a jour, a ação, a ação, a história das mulheres, a história também das feministas, o que não era ainda o caso, em uma situação mais contemporânea, com a história que eu vou contar, pois eu me me sou fixada sobre um movimento que é um micro-movement, um micro-chapel, que é o movimento da barbe, e que permite, em razão de sua originalidade, de interroger, de questionar esse novo de a terceira vague, o que se chama a terceira vague, um dos movimentos feministas em França. Então, eu tento de me despoirar com o meu irmão. Então, o tema da recherche, para fazer, é de revenir sobre os propens introductivos que eu vim de fazer. Isso são, obviamente, des movimentos políticos contra a dominação masculina, e é por isso que eles se integrem no Congresso e nessa interrogação. Eles são, por isso, preocupados contra a discriminação sexista. Eu lembro que, no contexto francês, a questão da paridade em política a sido um dos temas portadores de esse novo de a terceira feminista. E, de fato, o ponto de emergência de esses movimentos se faz a partir de essa discriminação sexista. Então, o interessante aqui é de se pencher sobre, finalmente, des movimentos que vão utilizar des movimentos de action directa. Então, é uma específica do movimento da barbe, mas que podemos encontrar em outros movimentos que foram originais da barbe, que, principalmente, apt-up. Então, eu reviarei sobre essa genealogy, essa genese de esses movimentos. Action directa, na medida que também era importante para eles de ser presentes e de se exprimer com os recursos e recursos que não aparentem a a a fonte dominante masculina. Então, nós estamos na produção de contres públicos e que é um pouco, diria-je, na perspectiva de, pois que, souvent, essas atrizes de esses movimentos lidem da teoria política, na perspectiva de Nancy Fraser e como fabrica-t-on um contres público? Como faz-t-on que esse contres público puxa pesa sobre a sede e que ele seja presente na área pública e política e sendo, com essa força de fraque, você vai ver depois das imagens. D'abord, eu explique depois disso. Então, outro intérêt, para mim, de esse micro-movement, é que esse collectivo feminino é revelador, é que é uma circulação transnacional e do ponto de vista, diria-je, de esses movimentos feministas, d'où l'intérêt, évidemment, de creusar essa perspectiva, sachant que ela é muito importante. E aí Então, c'est place de la República à Paris, c'est o dia das das 8 é o 8 de março, e então essas mulheres se emparent de um dos signos symbolicos da República Françaça, é uma mariana que a gente vai barber, a gente vai colocar do poil no mentão, e essa mulher, como uma amazona, vai se colocar esse signo masculino, então vamos reivindicar, porquê a gente que é uma provocação no espaço público, a ideia de se exprimir de outro e se exprimir de outro no espaço público para se fazer entendre, mas com essa ironia, essa miss à distância do poder masculino, então a gente prend um signo masculino para o retorno, então é um trabalho que foi realizado para mener essa enquete, é um trabalho d'immersion ao sein de SEMIFO, então eu meni uma observação aupar do grupo fundador da BARB entre avril 2012 e março 2013 de Paris à New York, eu fiz o ponto um dispositivo um pouco original de enquete, a saber, a procédou a parte dos entretiens collectivos, eu invito a BARB a vener discutir com outros representantes, com os 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 representantes, e hoje o movimento concurrent é presente na mesma cena parisiana, são os FEMEN que vena se instalar à Belguide, que também faziam operações de choques, de action directa, então, dialogam dois dois grupos que são também, um boas, um entretem de essa doutrinação de action directa, com os objetivos e ideologias, que são totalmente diferentes, Então, foi o primeiro entretien collectivo que a realizado. Depois, eu fui para a New York para interviewar os Guerrilla Girls, que são um grupo feminista que está presente na cena americana, no-nuyorka, desde a fim dos anos 80, e que é também está presente em Nova York, porque eles convidam sempre, e que faz ação no setor da cultura e das artes plásticas, e que mostra que as escenas culturais são dominadas, sur-dominadas por os homens, em colocando um masque, então, foi interessante porque havia também esse rapport ao corpo, essa transformação, em colocando um masque de gorilha, e a chacune de suas intervenções, elas são masquadas, anonymes, mas elas pegam o nome de uma grande artista, peintra ou das artes plásticas, que não tinha sido reconnue, a medida que ela havia sido reconnue, se jamais havia sido uma outra fédération social, que não tinha sido dirigida. D'autres, alors, Act Up Paris, isso foi na medida que, você vai ver, todos esses movimentos naissent de grupos que foram assomados, desde a Act Up New York, porque são, por meio dos actores, que podemos fazer essa análise, depois, os grupos que foram nidos de movimentos na barbe, como, oui, 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 são os movimentos que estão em favor para fazer o PMA, então, é a procreção médicalmente assistida, o PMA. E também, isso é importante na sede parisiana, porque, depois, depois do margem, por todos, que foi uma das grandes controversas e polêmica do começo de ces anos 2010, e mesmo, o mesmo, também, normalmente, um outro debate que seria enchaimado sobre o IPMA, a propriedade médicalmente, mas que não teve lieu, que é uma sorte de promessa de Holanda, que não teve a sido fechada. Então, foi interessante de ver como, desde a BARB, havia outros grupos que estavam nados, com uma história muito interessante. Evidemment, os entretes individuais com as fundadoras da BARB, sabendo que é uma nébuleuse, que representam 150 pessoas. Então, lá, são as fundadoras e são as fundadoras que têm conçado o conceito da BARB. Depois, há, evidentemente, as pessoas que têm preso o relé, sabendo que os réseus sociais, aqui, são muito importantes e vão jogar um papel em amplificação dos fenômenos e também permitir de consolider as actions e de ser um pouco sistémático. Esse grupo a realizado, em espaço de 5 ou 6 anos, uma centena de actions na sfera médiática, na sfera culturela, na sfera política, principalmente. Então, são as performances que são accomplidas. Onde é que, cada vez, a escolher uma cível, a agir, fazer o trat, fazer uma video, e, lá, postar no YouTube. Então, se você quiser ver as actions em tempo real, então, se você quiser ver a lista de diffusão da BARB desde a criação até a 2012, o que me permite poder fazer uma chronique um pouco serrida e ver a forma que se diffuse esses movimentos e sejam e sejam outros ativos que estão presentes. Então, o questionamento, se for a BARB forma esse fil conducto para apriender a transformação das formes de protestation feminista como se construiu um encontro público, as formas de continuidade ou não, com os répertois d'action choisis por as atrizes da barba, são as performances que já foram feitas em outras situações, em outras condições, em outros contextos políticos e culturais ou é que, finalmente, há uma real ruptura em esses modos de action direct. Então, isso repõe um pouco as perguntas que já tinha mencionado, sobre a forma como a protestação feminista, a saber, é ela, ou não, é evoluímos de maneira transnacional e solidarista, ou seja, evoluímos em seus répertois de action. O quadro de análise, o quadro de análise, aqui, ele se trata, obviamente, de se encarar em uma perspectiva que é a história das histórias, do feminismo, das estudas feministas franceses. Então, desde o movimento das liberações femininas, há pesquisas que foram menadas sobre a história das histórias das mulheres, em França, sobre a longa durada. E, aqui, há, realmente, há, como dizer, há publicações regulares, e, depois, há um grupo de recherches muito importante, que permitam de se adossar sobre essa história das pessoas. Por uma parte, eu sou muito mais interessada com a história da mobilização, a sociologia da mobilização e política, e com a sociologia da mídias e da comunicação, pois, em todos esses répertois de action, as, como dizer, as... as comodidades nos... as, como dizer, as, como dizer, as, como dizer, as... 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 a... Então, aqui, é interessante notar que, as estudos feministas, em todos os casos, como nos atreendem, a necessita de se centrar em uma perspectiva anti-essentialista. não conforte-se culturamente o feminino e o masculino é aqui, de ver como uma abordagem relacionada dos sexos e ver como essas características que são associadas a cada um dos sexos são construídas socialmente na relação de oposição então, aqui, aqui, eu desenvolvo um torço a peu então, é uma abordagem que considera as relações sociais entre os sexos como um rapport de poder e essa diferença está socialmente e culturamente associada a uma hiérarchização o trabalho, de fato, é uma questão de hiérarchização fina e construída e construída também um conjunto de oposição ce rapport de genre não quer ser, evidentemente, separado entre outros rappores do poder a ponto de classe social as cisais e, também, aqui, eu lembro, que a categoria dos homens e das mulheres não é, não é, não é, evidentemente, não homogêna e não são homogêna na durante a duração agora, quais são os movimentos que são, vou fazer um trocar sobre a bar, os movimentos, os movimentos da barba, são, evidentemente, a terceira vaga, mais especificamente. Então, aqui, nós temos Lesbian Avengers, Geria Girls, que emergem a partir dos anos 80 na cena americana. Evidemment, elas têm como referência política e como leitura do movimento feminista da segunda vaga. Bom, eles se alunem das suffragettes, mas elas são, em seguida, vocês vão ter referências ou homens à a história das suffragettes. Há alguns eventos que são um pouco fundadores, em seus referenciais comuns, para as atitudes da barba. Isso é, evidentemente, toda a luta pela lei para o avortamento. Então, lá, eu lembro, um dos eventos que, para a segunda vaga, é muito fédérante. Evidemment, esses eventos contribuem também a fédérer as atitudes da barba, mesmo se elas pertinem a essa terceira vaga. Olha, essa terceira vaga, o movimento feminista americano como Lesbian Avengers, aqui são, reprens, os comics, e Angela Davis. Então, lá, nós estamos realmente na luta americana de pro-droit, e para fazer avançar os droits das femmes lesbiennes. E elas não se revendiquem como feministas, porque a ideia é de separar, de separar, de autonomizar a questão das femmes lesbiennes de a questão feminista. Isso é, aqui, uma revendicação de fazer avançar os droits políticos e públicos. Uma parte das atrizes da barba foi adhérente a esse movimento dos Estados Unidos, que é datado dos anos 80, 90, e que a fundadora também participou ao movimento MLS français, em 20 anos 70. Então, há como isso, as histórias que se coucletam um pouco e que reviam. Eu vou falar de Guerrilla Girls, isso são todos os modos de intervenção que podem surgir no espaço público, com esse masque de gorilha e a forma de não denuncer. Então, isso é uma denunciação muito bem pragmática. Então, a estatística é uma objetivação, que é, de qualquer forma, menos de 5% de artistas são as pessoas. Então, aqui, há essa ideia, que é reprise também pela barba, outre o masque, as poils, e, de qualquer forma, de poder realmente estar na ironia. E isso é tudo bem importante de lembrar, para que a presença na sala pública seja aceitável e aceitável, e que a gente possa, mesmo em discutir, fazer uma conversa amusante e drosta. Então, lá, há algo de essa nature, que é presente aqui, e que é tudo bem sofistique para a barba. Então, a primeira acção da barba, é, evidentemente, Eric Zemmour, pois ele fez um texto chamado O primeiro sexo, onde ele reivindicou seu sexismo. Então, eles se são travestis, e que era o momento de uma signature de um livro, onde Zemmour estava presente, e, então, eles se são saluando, dizendo que era fantástico, que ele tinha que ele continue, que ele persiste, que ele permaneça, que ele permaneça civilizatriz, e que, não, a gente, que eraady, que aquilo era bem para a causa masculina, e quão ele continue assim, etc. Então, eles nos deixam uma pequena dedicação, o racismo é bem, o sexismo é ainda melhor. Então, a action directa, é também a ideia de que faz as performances. Essa cultura da performance, nós vemos em muitos corrents políticos contemporâneos, mas aqui, eu ia dizer, é um ponto importante e também muito fédérante. Por exemplo, para o Lesbian Avengers, eles vêm também da cena teatral da Grimm Village e da Moraleside, da fim das anos 1980. Então, há também também, há duas performances muito teatralizas. Depois, nós encontramos, atualmente, com Billionaire for Bosch, que também se sentem masquem, que fez uma desinstrução no espaço público à Wall Street, e utilizamos de código, por exemplo, uniforme, financier, para melhor guardar. Então, nós temos também, como essa, contemporânea, que vão fortemente influenciar as fundadoras da Barbe ao momento de sua créação. Então, esse movimento, Billionaire for Bosch, também, construiu de novo tipos de répertois de actions que vão ser repris, imitados pela Barbe. Então, aqui, é sobre o modelo das Modes e Travão. Eu não sei se você conhece, porque a presse-magazine-frança, e adora esse tipo de estilo e de relação com o savoir-faire, com o savoir-faire, com o savoir-faire, com o ménagero, com os pequenos trabalhos, etc. Então, lá, você tem o título, que é como o modelo das Travão. Você trouxe aqui, Parfait, Petit Élémentaire de la Barbe, que vai permitirá criar seu próprio grupo de actions feministas. Uma vez bem, como o princípio, é sempre um pouco paternalista, para não... ...laterale de base é rudimentar, etc. Então, você explica como fazer praticamente a Barbe, para poder fazer a sorte de ser presentes e definir o movimento. Então, isso é realmente uma reprise, muito directa, de esse repertoir de action, que vai, como isso, emigre de New York. Celui-ci foi feito para 2008. Outro souci, nessa performance, outre esses imitamentos réciproques sobre os movimentos que são synchronizamente presentes ou sobre as escenas, são os rôos mais fortes, emigre de outras movimentos, na medida que a escenas feministas, homossexuais e lésbiennes, se convergem. E convergem fortemente na luta anti-HIV, que fez que, para render essa luta pérenna, do ponto de vista de associação dos malados, as mulheres, que eram proches dos homossexuais, foram as organizadas das instituições. das instituições. Então, em fato, elas foram formadas um papel muito mais importante para que, institucionalmente, sobrevivem e persistem essas instituições e Act Up New York. Então, um monte de essas ativistas franceses foram formadas à Act Up New York e também à Act Up Paris. e lá, em matière de actions directes, um repertoir d'actions que é tudo à fait importante, é o ZAP. Então, o ZAP, 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 que acontece habituellement para intervenir e, depois, tem uma dispersão. Lorsque o ZAP foi, o ZAP, o ZAP, o ZAP, o ZAP, o ZAP, que estavam tomando. que eles estavam morando, então, que desas tentam de peser com grande charge symbolique e grande grande violência symbolica des espaços para dizer de morir, de morir, de fazer alguma coisa, e para pesar sobre os políticos. Então, ele é uma inspiração, obviamente, do uso do ZAP, para mostrar a urgência, para também surgir nesse espaço. A charge, a violência symbolica, é tudo bem éteinte, mas ela é davantage... Então, isso é o ato fundador do feminismo à poil, então, com o poilu e... E, o que é tudo bem interessante, é que, com a barbe, você tem um movimento muito francês, no sentido que você vai ter uma inspiração de textos que são muito 3ª república. Você vai ter um linguagem muito precioso, de harangues, de politica, e que... um linguagem... um linguagem muito forte... e que a disparu de um espaço público francês, de politica. É realmente o linguagem parlementarista da 3ª e 4ª república. Então, é um movimento que é muito localizado, mas que, em mesmo tempo, tem essa inspiração transnacional, com esses conhecimentos que foram experimentados na Seine americana, e depois, na Seine americana, na Seine americana, na Seine americana, e depois, na Seine americana, na Seine americana, na Seine americana, na Seine americana, na Seine americana. Então, é um outro movimento que é a poil, que é o movimento transnacional das femininas, mas que, ele, vai trabalhar sobre uma outra dimensão do movimento feminista. Então, é um movimento de segunda vaga, com des revendications que portam sobre a condição feminina e a defesa das condições femininas em contextos políticos onde há uma forte oposição. É um movimento que é met em Ucrânia, e são refugiados políticos, que, em todos os casos, é para a fundatriz, e ela a re-essaimado, diria-je, em France, e faz as actions, com uma taxa muito violenta, com uma taxa muito violenta, em todo caso, a recepção é muito mais violenta, que a sido ocasionada por LARBA, na sua reação direta. Então, o que é interessante, é que se a gente é sobre um movimento transnacional, desde o origem, em todo caso, desde que ela vem da Ucrânia, ela é pouco localizada, ela trabalha mais sobre das movimentos antérios, e que permitam também uma conexão com as escenas, com os poderes políticos muito autoritários. Então, o transnacional, isso permite um ensaimagem mais para o Maghreb, onde houve uma tentativa de vir... Então, eu vou terminar na barba. Eu diria que é um movimento insyncrático, que, Fabrício Almeida en havia parlé, é que nós estamos sobre das construções de anti, de contra, que são das construções de elaboração de syncrática. E, aqui, para ir lembrar, a ironia do movimento francês. É uma honda dessina chamada Bê Cacine, é a bem conhecida dos franças. e que disse que o escandale estava durando, ele estava fechando. Ele se aproxima então a me tocar e como devenu fou furioso, ele cria que o escandale é essa barba, essa barba insulta a minha. Obrigado.